Hoje estou passinho, passinho, passinho só pra você Hoje estou passinho, passinho, passinho querendo o seu amor Hoje estou passinho, passinho, passinho só pra você Hoje estou passinho, passinho, passinho querendo o seu amor Não tenho carro a importar, o meu é nacional mesmo Moro longe, as vezes pego até um ônibus lotado Acordo cedo, chego tarde, sou cara descompromissado Se a garota quiser ficar comigo, tem dor de tudo Muito carinho e amor Se você me der seu coração, isso não vai se arrepender De qualquer jeito e com razão, você pode se dar bem Sou cara do tipo, que não se acha mais por aí Que sabe dar valor aos sentimentos de uma mulher Hoje estou passinho, passinho, passinho só pra você Hoje estou passinho, passinho, passinho querendo o seu amor Hoje estou passinho, passinho, passinho só pra você Hoje estou passinho, passinho, passinho querendo o seu amor Não tenho carro importado, o meu é nacional mesmo Moro longe, às vezes pego até ônibus lotado Acordo cedo, chego tarde, sou um cara descompromissado Se a garota quiser ficar comigo, lê todo e tudo Muito carinho e amor Se você me der seu coração, isso não vai se arrepender De qualquer jeito e com razão, você pode se dar bem Sou cara do tipo, que não se acha mais por aí Que sabe dar valor aos sentimentos de uma mulher Sou cara do tipo, que não se acha mais por aí Que sabe dar valor aos sentimentos de uma mulher Que sabe dar valor aos sentimentos de uma mulher